Esporte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Chegou a escalação aqui e o treinador optou por um 3-4-3, Mauro. Não só no 3-4-3, mas em qualquer esquema, Milton. É fundamental você ser dinâmico, se movimentar. Não ficar parado aqui com um jogador de, sei lá, futebol de botão e o treinador com a sua palheta para se mexer. Não, você precisa ser agressivo com a bola e também marcar lá em cima. Perde, pressiona, não dá espaço para o adversário criar e sair jogando. Está iniciada a partida. Favon! E agora, o que é que eu faço? Jogou! Desde a idade média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da frase. João Lucas lançou para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Franco. Pavon. Dodi. Pavon. Vem a batida. Errou! Gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Natan. Foi o oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Na vida precisa ter sorte. O quanto aconteceu? A bola voltou reboteada para ele. Já foi bem rápido. Nunca puder fazer o gol. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Tentou o passe. Chutão para frente. Procurou o lado do campo. Passou pelo marcador. Está de jogo. Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Nenê. Pavon. E eles ligaram o contra-ataque. Pavon. É agora. Vai sair o chute. Aplausos. E aí. Aplausos. Aplausos. Ganhou por cima de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O Grêmio está comandando o placar antes do intervalo. Tem jogador em boa posição no ataque. Alain Ruchel. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Procurou alguém ali na frente. Final do primeiro tempo. Mauro, o que podemos dizer sobre os primeiros 45 minutos? Contra a Fábio, argumento sim no futebol. Mas nesse caso não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola. Mereceu a vantagem inicial e se não tiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Já começou o segundo tempo. O Grêmio vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Opa! Opa! Que beleza! Que beleza! Lá vem a bola! Tá bom! Mandou por cima! Olha o cruzado! Subiu alto! Que torpa da cabeça! Jogou na frente para ver o que dá. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Olha o chute! E é gol! E a coisa só melhora para eles. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa acabar essa ideia, né? João Lucas. Lucas. Ele trata a bola com muito carinho. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Enganou a defesa. Nene. Abatida. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Uma marcação serrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Toddy. Rodrigo Caio. Meteu a bola para frente. E ele chegou ali para tomar conta, hein? E o time perde a bola no ataque. Vem o passe. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Eu não sei muito se a fase é melhor do que a vitória, mas os meus foram sensacionais. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau. Tchau.